A CIDADE NO BRASIL É muito importante para mim ter você aqui hoje. Estava morrendo de saudade. Cheguei, mas já estou de saída. Você prometeu que eu não estou com mais nesse assunto. Então fala que você não quer mais. Fala. Não tenho que te provar nada, Maurício. Pai, fala que não me ama. Está vendo? Sabia que estava mentindo. Não tem homem nenhum na sua vida, não é mesmo? Olha só. O coração chega e palpita. Para. Eu não quero mais. Me respeita, por favor. Ela já morreu. Você precisa aceitar isso. E a gente não tem culpa nenhuma. Eu tenho. Eu podia ter muito bem ter ido embora antes. Mas é que... Eu fazia tão bem conversar com você todo dia e... Parecia que eu não estava mais sozinha. Não, você não estava. Você não precisa estar. Eu tenho muito medo. Fala para mim. Eu sempre fui teu. Eu te amei no primeiro dia e te amo até hoje. E se ela não me perdoar. A sua irmã... É uma mulher mais incrível que eu já conheci. Vou te contar um segredo. Naquela sexta-feira... Naquela sexta-feira... Ela me fez prometer... Que eu ia ser feliz outra vez. E eu prometi. É muito difícil para mim acreditar nisso. E ainda ter que fugir de você. Fugir de você. Confia em mim. Deixa eu cuidar de você. É o que eu mais quero. É o que eu mais quero.